Oi gente maravilhosa, bom dia! Bom dia, bom dia, ainda mais, já estou fazendo almoço, já estou indo fazer almoço no caso. A gente já tomou o café da manhã, mostrei para vocês a natureza maravilhosa aqui. A gente está aqui na roça, não falei também, mas vocês já sabem, quando eu gravo essas coisinhas, quem já acompanha já até conhece, já sabe onde a gente está. Estou na roça da minha sogra e aí a gente vem para cá ontem de noite e não comecei o vídeo ontem. E agora eu comecei para vocês, vamos gravar nosso dia aqui, fazendo as coisinhas e vocês vão acompanhando. Espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o joinha logo no começo para você não esquecer depois. Oi gente maravilhosa, vim cá na piscina desligar o motor ali, porque mais cedo eu vim cá para colocar clor na piscina. Aí acabou que eu esqueci de gravar para vocês, mas é só colocar o clor na água, misturar e jogar e ligar o motor, aí fica duas horas rodando. Aí assim gente, eu coloquei e tal, aí está aqui. Vim cá, vim cá e desligar o motor aqui. Pronto, é porque tem que ficar misturando o clor na água toda. E tem algumas sujeirinhas e depois tem que limpar no chão da piscina lá. Mas é isso aí. Aí gente, a Inara está ali fazendo almoço agora. E não sei se a Inara falou para vocês que a Inara chegou, veio para cá já para mostrar isso ali para vocês. Ali está a Inara e os oi aí. Aí a Inara está aqui. Você contou que a Inara está aqui? Falei. Ah já, eu não contei. Falei Guilherme. Do nada e Inara está aqui. Falei ontem, eu nem estava gravando ainda, eu nem gravando ainda chegando. É. Mas estava bem ontem. E ontem nós comeu pizza, né? É. Ontem da noite nós veio para cá. Eu gravei no Instagram, eu também acompanhei no Instagram. Aí comemos. Precês casuais. É isso aí. Sobrou pizza ainda. Sobrou. Mas agora você já comeu? Você vai comer agora, fazer de almoço? Fazer macarone. Você vai comer o que? Hã? Você vai comer o que? Macarrão. E o que? Arroz e feijão. Ah, não dá para comer. E o que? A linguiça? Hã? A pizza? A linguiça. É porque eu vou fazer linguiça aí eu pensei e falei. É, dá para comer o que? A pizza? É. Enquanto isso eu vou arrumar a cama nossa. Daqui ela não arrumou. Sabe, nós dormimos na cama ali. O almoço está quase pronto aqui, ó gente. Eu estou fazendo macarrão. Já fiz, né? No caso, é só colocar aqui agora. Com milho, cebola, negócio aqui ó. Azeitona. Fiz arroz, feijão e linguiça. Depois eu mostro tudo para vocês prontinho. É só colocar o macarrão, pôr cebolinha, porque fica muito bom, né? E alface e tomate. Fiz um tour por essa casinha para vocês. Pois é, teve algumas mudanças por aqui. Minha cunhada fez um monte de coisa. Fez uma mesa assim, gente. Ela que fez a mesa. Tinha as peças já, sabe? Aí ela foi só e arrumou com a maquita. Algumas pecinhas, algumas coisas que precisavam serrar. E fez a mesa. Aí ela fez também parteleira. Olha só. Que bonitinho que ficou. Essa parteleira e essa aqui ó. Ficou muito top, muito arrumadinho. Aqui no quarto ela colocou um tapete. Esse tapete era meu. Há muito tempo atrás eu dei para minha sogra. Ó, aí ela arrumou aqui. Ah, ela pôs cortina também. Acho que não tem a luz aqui, gente, agora. Vai ficar meio escuro, mas dá para vocês verem. Colocou uma cortina. De cá, tinha um sofá azul, lembra? Ela colocou isso aqui ó, que é uma espécie de sofá, mas é uma cama. É tipo uma cama beliche. Mas aqui está servindo como sofá. E esse tapete, eu não sei onde eles arrumaram esse tapete. Não sei se vocês acharam, sei lá. Mas ficou muito bom, né? Aqui ó, tem uns quadrinhos que dá para colocar foto, alguma coisa assim. Ai meu Deus, é de vidro. Aí tem esse também. E é isso, ó. As mudanças que tiveram por aqui. Ficou muito bom, né? Ah, e aqui fora, eu acho que eu não mostrei para vocês naquele dia. Não mostrei não. Tem umas plantinhas. Inclusive ela pediu para aguar elas. Ela não está aqui hoje não. Fabiana está aqui sem camisa que ele vai nadar. Nós vamos nadar, né amor? É. O Renato está passando protetor e já vai vir também. Olha as plantinhas. Ela que fez também essas prateleirinhas aqui. E aí ela pintou os vasos de plantas de branco e colocou as plantinhas aqui. Muito top, né? Aqui ficou muito fofinho. Olha só. Que coisa linda. Ficou muito fofo. Um geralzinho de plantinhas. Olha que bonitinha as plantinhas pequenininhas. Não sei como ela não pintou os vasos de branco também. Que ela gosta de pintar tudo de branquinho. Ah, e essa mesa aqui já existia. Vocês lembram, né? Quem acompanha mais tempo já viu. Que eu já mostrei há muito tempo. Ela é mesa de jardim. Então colocaram ela aqui perto da piscina. Que aí pode ficar no sol, na chuva. E aí Nara chegou para a gente nadar. Pula aí. Ah, pula. Não é a pula. Pula aí embaixo. É sujeira, não sei. Tipo a nata. Que água gelando. Ontem de noite estava tão quentinho. Falei que ela esfria. É, esfria muito rápido. Dá até desânimo. Ai, tá muito gelada. Vou desistir. Digestiu. Tem algumas folhas, gente. A água tá limpinha. O Fabiano até pôs cloro hoje. Não sei se ele falou. Você falou com esse? Falei. Então, aí. Tá limpinha a água. Nossa, os ciscos estão por aí, né? Aqui tem tipo um lodo, não sei. Como é que é isso? Se a gente pular aqui, ela mistura tudo. E tinha algumas folhas, o Fabiano tirou. Pode ir, fica à vontade. Vai ser o primeiro. A Inara assustou. E aí? E lá. Ai, que triunfo. E aqui já é quase quatro horas ou mais de quatro horas. É, eu também. Ah, não. É verdade? É verdade o quê? Estou desistindo, tá? É, mas eu não vou desistir, não. Eu fico beijando. Dá pra ir brincar, não fazer nada. Não é brinca de picpeg. E aí? Costumou o corpo já? Já, já. Só em cima não. Ah, não tem que entrar, tá calor. Vou ali buscar água pras plantas e vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá, né, gente. Vou criar coragem. Olha que bonita a pessoa. Pode tirar o pneu? Vai, pode ir Não, não, não As gotinhas de água nisso Caiu o topo lá dentro O braço meu Nossa, ela vai sair Nossa, ela vai sair Nossa, ela vai sair Ela vai sair Nossa, ela vai sair Nossa, ela vai sair Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Inara estava dormindo. A cara dela de amassada. A gente veio pra cá. A gente ontem nem gravou mais nada pra vocês. A gente veio pra cá porque é pra prestigiar a tia dela. E a gente vai mostrar pra vocês. E a Inara. No caso, nós todos. Mas a Inara principalmente. Nós estamos fazendo uma surpresa pra eles. A gente está chegando de surpresa. Aí a Inara vai gravar lá pro canal dela. Eu vou gravar pra ela. Pro canal dela, tá bom? E aí vai ser muito legal. Acho que eles vão ficar muito felizes. Eles convidou. A Inara falou que não ia ter jeito e tal. É. Que a gente estava tomando. E tal. É. Mas acabou que a Inara decidiu na última hora. É. A gente decidiu vir de surpresa. E não reparem. Meu penteado, gente. Aqui na verdade não é o penteado. Eu estou com a meia aqui no cabelo. Vou soltar depois. Pra os cachinhos ficarem bonitinhos. Aí a gente resolveu vir de última hora. E eles não sabem. A gente decidiu vir. E sem contar pra eles. Aí vamos fazer uma surpresa. E aí nós já temos o endereço do lugar. Onde que é a festinha. É. A gente pegou o endereço. É porque eles mandaram o convite, né? Então tem o endereço. Tudo certinho. Gente, nós chegamos no lugar. Mas eu fui rápido lá. Aqui, ó. Esse aqui é o avô da Inara. Ei, gente maravilhosa. Não, vocês não tem noção. Eu cheguei gravando pro canal da Inara. Ele já foi falando. Oi, gente maravilhosa. E dizer que amou a surpresa, né? Eu tava viajando em São Paulo com eles. E acabou a nossa viagem. Acabou. Não vou voltar pra São Paulo. É, daqui a pouco. E aí nós chegamos aqui no local da festa, né? Como eu falei pra vocês. E aí daqui a pouco a avó da Inara vem. A pressa também. Ele tava falando que vai estar viajando com a gente. Não sei se vocês entenderam, mas é porque ele tava acompanhando todos os vídeos. Tá, né? Porque agora a gente voltou pra Minas. E ele vai continuar acompanhando. É isso que é que eu quis dizer. Gente, amou a dona da festa. Esse aqui é a tia da Inara. É, eu já sou conhecida, eu acho, no canal, né? Já, nossa. Mas é isso aí. Eu, desde criança, sempre quis ter papéis com a broncate, né? E decidi por que não, né? Por que não, né? Por que não, eu vou usar isso só. Tô adorando. Tô adorando. Tô adorando. Agora tá lá com o pai dela. Gente, não sei se vocês perceberam, mas ela também veio a caráter. Pode olhar aqui, viu, seu Claudinho. Ele olhando pra câmera. Ela veio a caráter também. Ela tá de azul, tiara azul e vestido vermelho. Ela tá de azul e vestido vermelho. Vamos almoçar agora. Ó, arroz. Isso aqui é o que é mesmo? Só pitão, né? Arroz do Fabiano, da Inara. E carne, né? Eu esqueci de falar. Carne e refrigerante. Gente, olha só. O irmão Claudinho tá assim. Cadê os youtubers? É pra me gravar? Ah, o que que é? Deve ser, né? Acho que é que você filma ele. É que é aparecer. Ele acompanha os vídeos, né? Tem que aparecer. Vocês olhou pra foto? Ele é blogueiro. Ele é blogueiro. Essa é a avó da Inara, gente. A mãe da Lua. Ele é blogueiro. É blogueirinho, né? É, aqui é vídeo. É vídeo. Gente, ó, agora a sobremesa. Vou comer sorvete. Tá bom? Olha, ó. Ele fingindo que não quer aparecer, Inara. Ai, gente. É igual de aparecer. Então, tá chovendo. O pessoal tá nadando, ó. O pessoal não. Tem duas crianças ali só agora. Mas tinha um monte. O pezinho morreu, eu disse nada. Tinha um monte aqui. Agora há pouco. Mas é porque a chuva engrossou. O pessoal tá nadando, ó. 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 Aplausos Aplausos Ele já é mais animado Aplausos 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 Onde será Onde será Aplausos E onde será O que é que está acontecendo? A hora do bolo, gente, já comi metade do bolo, tava esquecendo de mostrar, tá uma delícia. É de mousse de limão, eu acho. E eu tava comendo doce, tem um monte de docezinha, uma delícia, muito bom. Gente, é o fim de festa, olha só, eles até embalou, embalou foi ótimo. Eles até eram com a gente, com a cadeira. E aí, Nara, tava aí, tem um tempão. Aí a hora que ela sair, nós vai gritar, ei, tá cagando, alguma coisa assim. Tudo aqui planejando pra explodir os balões, mas vocês vão ver. Oi, Nara, bora? Aê! 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 withoutro Deu de boa cação do banheiro, já tô com essa coluna. Gostou da festa? Eu vi, eu sei. Gente, estamos indo embora e sim, não vamos ficar mais, tipo, dormir lá e tal. Vou baixar o volume aqui um pouquinho. Acho que amanhã não vai falar agora não, né? Aí, eles ficaram muito, muito felizes da gente ir, né amor? É. Eles tudo agradeceram, né? Ficou muito feliz mesmo. Agradeceram bastante. Esperava, né? É, não esperava, né? Uma bela de uma surpresa. Mas vocês vão estar se perguntando e me perguntando, né? Por que que a Luciene não veio? Pra quem não sabe, eu nem expliquei também, né? Mas eu falei que é avô da Inara, então são pais da Luciene, né? Então, por que que a Luciene não veio com a gente? Porque não deu, gente. Ela tentou, inclusive, a gente chamou ela, falou com ela. Primeiro que ela queria vir, já, há muito tempo atrás. Aí ela tava planejando e não deu certo. Aí agora a gente falou, ó, a gente vai. Aí você ia conseguir vir até Nova Serrana e você vai com a gente. Depois, qualquer coisa, o pai dela até levava ela lá de volta. Ou ela ia de ônibus. Aí ela tentou e não achou ninguém pra levar ela em Bambuí, que é a cidade vizinha lá. E aí pra gente ir lá buscar ela, já ficava complicado, né, gente? Pra quem não sabe, é 200 quilômetros, quase 200 quilômetros. De Nova Serrana até lá. E de Nova Serrana até aqui? Ah, 180. 180, foi bem o que eu tô falando. É, quase 200, falei? Então, falei certo. E de Nova Serrana até aqui em Belo Horizonte. É quantos? 250? 200 também? 130. 130, por aí. Enfim, aí não deu, infelizmente, né? Mas aí a gente veio e fez surpresa, eles gostaram muito, que eram muito felizes. E a gente também ficou muito, muito feliz. Foi maravilhoso a gente passar esse momento aí com eles, né? E aí agora vocês vão entender no próximo vídeo porque a gente já tá indo embora, tá? Depois eu explico pra vocês em outro vídeo próximo. E eu quero mandar um beijo aqui pra uma moça que eu vi, uma seguidora que eu vi lá em Nova Serrana no dia que a gente foi na feira. E eu esqueci de mandar em vídeos anteriores, que é a Iris. Um beijo, manda um beijo pra mim. Beijão. Muito obrigada pelo carinho, eu amei de conhecer, viu? A gente encontrou ela na feira, no dia que a gente foi comprar lanche, cachorro quente, essas coisas. E aí eu esqueci, mas depois eu lembro, eu sempre mando, né, gente? É importante é mandar. E aí a gente encontrou lá, ficou forçando um pouquinho, foi rapidinho, né? Não teve como forçar muito. Mas enfim, foi muito especial. Eu amo encontrar com vocês, já falei. Já falei isso com vocês, né? Que é muito especial, muito importante quando eu encontro vocês. Quando vocês me encontrarem na rua, vocês me veem de longe, pode me chamar, gente. Eu sou a mesma daqui da internet, pessoalmente. Eu sei disso porque, assim, não basta a gente falar, né? Mas os outros falam também. As seguidoras, quando me encontram, falam que a gente é a mesma coisa. Então, pode falar com a gente, a gente vai... Se você me gritar, eu vou te gritar, oi, lá de volta. Então, não precisa ficar com vergonha. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me acompanhar no Instagram, tá? Um beijo, doce, tchau, amor. Um beijo. Um beijo, tchau. Um beijo, doce. Ai, Nara tá dormindo antes que vocês perguntem. Tchau. Muito obrigada pelo assistir até aqui. Continua assistindo esse também. Um beijo, tchau, 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 tchau.